Pois é, gente. Ontem, aqui em São Paulo, a diarista morre por causa de uma implantação de prótese de silicone. Foi enterrada hoje de manhã, a família esteve aqui no nosso programa, no começo da tarde. Há duas horas atrás, a gente recebeu a informação da morte, da Manicure, a menina que vocês estão vendo aí, através da nossa twitteira, da Gorete, que disse pra gente, já era por volta de duas e pouco da tarde, a Gorete Bernard foi quem nos passou a informação, nós fomos checar e, infelizmente, é exatamente isso. Ela não sobreviveu, vocês têm o nome dela pra me passar, por favor, que eu não me lembro? E ela tá deixando uma filhinha também, e a lipoaspiração, e era uma lipoaspiração que não era nem na parte mais perigosa, mais delicada, né? Nayara? Nayara? Nayara. Tá, eu não consegui entender o sobrenome, mas tudo bem. A Nayara, que vocês viram aí, empresta pra mim, Angela, por favor? Tá aqui, olha, agora estão começando a chegar as informações, hospital confirma morte de jovem, tá aqui, hospital confirma morte de jovem, que estava em coma após a lipo. Nayara Patracão sofreu complicações durante cirurgia de escalvado, aí ela foi transferida pra São Carlos, como vocês sabem. A manicure tinha 24 anos e estava internada na UTI desde o dia 7 de janeiro. Essa informação tá confirmada, não só pela nossa produção, como também pelo site G1. A casa de saúde de São Carlos confirmou agora a morte de Nayara Patracão, na tarde desta quinta-feira. Em coma, há um mês, a manicure de 24 anos estava internada na unidade de terapia intensiva, na UTI, após sofrer complicações, não é? Durante uma lipoaspiração, que como eu estava dizendo pra vocês, não é nem a lipoaspiração de abdômen, que corre o risco de perfuração de intestino, estômago, fígado, como aconteceu com uma das vítimas também. Ela queria tirar as gordurinhas das costas e acabou dando nesse tipo de coisa, né? Um mês de agonia da família, que ainda tinha esperança que ela saísse do coma, e infelizmente aconteceu isso. Puxa, qual é as autoridades, qual é o Conselho Regional de Medicina? Não vão ter um olhar mais apurado, mais crítico, mais severo em relação a tudo isso que tá acontecendo, gente? Todo dia tem uma vítima de cirurgia plástica.